Oi gente, essa aí é uma uma um sucuri que a gente chama piton, é alpina aí ó, bichão é grande olha lá bichão é grande olha aí, um rabinho dela aqui ó bichona hein tem uma ali gente também ó, ali ó tem uma piton, uma sucuri uma sucuri ali ó vou mostrar pra vocês aí deitada aí ó e tem essa aqui é a pinta da pinta tá 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 tá